Gente, só vale pet que vem da orca, não vale a orca na mesa, como é que funciona? Não joga nada na mesa agora, procura porquinho da índia junto no turno 9 pra tentar achar a orca mais cedo e já deixa a pílula frisada na sua loja, beleza? Você vai jogar a orca e vai pilar ela. O pet que vier é o pet que veio pra você, tá? Nesse pack aqui que foi montado, não tem nenhum pet nocauteado. E a orca, quando você pila ela, só vem pet nocauteado, então a gente vai saber o bebezinho que tá de pó e champanches, beleza rapaziadinha? Então é isso, não joga nada na mesa agora, procura porquinho da índia aí, Fendel. Se todo mundo passar o turno vai mais rápido, tá? Até porque, vamos de berinjela picante isso aqui. Eita! Até porque esse lobby demora pra começar. Tava entrando, boa Rogerão, aqui pra você, ó. Até eu comprar minha moto, eu não saio de casa, então não vale pagar na internet. Como assim, mano? Você tá na merda do... Tá fazendo o primo rico lá, pô? Meu cabelo tá desormado, velho. Dá pra achar aqui? Uh! Vou achar um porquinho da índia mais cedo agora, quer ver? Acho que eu jogo errado. Uh! Uh! Eu sou Rogério Estrela, sim. Paga 79 de dané... Não, de celular, pô. Sou banana grande. Aqui o assalto é fácil, então eu saio pé da merda. Caramba, você mora aonde, mano? Um assalto é fácil. Apareceram a Flania. Flania depois ganhou o PS5, filhão. Nunca mais jogou um sapi, parceiro. É. E se vier outro... Outra Orca da Orca? Acho que não tem como, tem? Quer dizer, tem uma chance, né, mano? Se vier, velho... Se vier, pila de novo, não é isso? Já fez a pirula aqui, né? Já fez a pirulinha. Nice. Viu, pirulinha? Entra! Pô, Pau Erguido, você voltou pra fazer isso, Pau Erguido? Já banha a nova conta do Pau Erguido aí, mano. De celular mesmo? Pô, já. Você usa muito a internet de celular, mano? Nem tem PS5. Joguei sapi hoje em Nice. PS4, pô. Se é fácil, começa a saltar. Pois é, pô. Feio da pirulinha! É o Pau Erguido aí, mano. Eu bani a outra conta dele, aquilo ou outra. Quer ver, ó? Voltei! Olha lá. Vai trollar, mas vai trollar banido. Feião, feião. Se parar de trollar, eu desbano. Só vender os pets aqui, ó. Se vender os pets, eu desbano. Ficar um pouquinho da Índia. Nessa sala que tem uns trocas que fica se revezando aqui, né, mano? Tristeza essa live, né, chat? Só porque eu sou humilde. O Batatinha mais humilde do Brasil. Mudaram a Guiné. Ficou bonitinho, pô. Intima, mãe, Guiné. Pode colocar preguiça? Bom, se você achou, pode, bebê. Mas se quiser ajudar a rapaziada a segurar um pouco. Mas aí vai da sua coisa aí, mano. Vai da sua libido aí. Não é libido. Como é que chama, chat? Como é que chama? O jeito da pessoa de agir é... Não é libido, pô. Não fala do meu torcinho da Índia. Índole, índole. Libido é outra coisa. Daí vai da sua índole, bebê. Da sua consciência. O método é cheio de humilde. Uso muito. Eu tenho filho pequeno. Aí já viu. Sempre no YouTube eu tinha 22GB e sempre acabava. Agora meu plano é de 100GB. Ah, é. Criança só... É, Baby Shark em 4K, né, mano? Em loop. Eu não, foda. Eu não vou fazer nada não, pô. Vamos lá, rapaziadinha. Volta o roubo gado, mano. Voltou. Vale a pena guardar 4 porquinho? É bom. Não, não é ruim, não, guardar 4 porquinho. Mas não dá tanta vantagem, sei quanto você acha, não, pô. Power Guido vendeu os pets? Desbane aí. Desbane aí. Desbane aí o Power Guido. Cadê a conta dele? Calma, rapaziadinha. Só no turno 9, pô. Turno 9 só. No caso, o 4 porquinho é pra tentar a sorte no jogo da rodada 10. O 4 porquinho é pra você tentar achar mais um porquinho. E aí dá pra descobrir mais uma vez. Vai ter mais lobby? Ih! Vai ter mais lobby. Vai ter mais lobby. Papo do cara, Shark. Qual a utilidade do porquinho da Índia sem ser pra fazer desafio? Pô, Bebê. Tem gente que gosta de ter cachorro. Tem gente que gosta de ter gato. Tem gente que tem cobra em casa. E tem gente que tem porquinho da Índia, pô. Qual o problema? Deixa as pessoas adotar o pet que ela quiser, mano. Deixa que seja legal, pô. Não é não, chat? Porquinho da Índia é pra escalar o bisão. Cara, o porquinho da Índia é bom pra descobrir pet mesmo, pô. Isso é a função dele. Ou fazer um level 3 pra botar um bisãozão, tá ligado? Mas a gente já vou juntar aqui, eu não sei vocês. Eu vou achar minha orca já. Lembrando que não vale a orca na mesa, tá? E nem vale o porquinho da Índia na mesa. Tem que vender depois de juntar. Acha a orca, joga a pílula. Tem que ter 4 de gold. Não esqueçam. Tá lá. Não consegui aqui, tá ligado? É como já tem um porquinho frisado aqui. Se eu achar mais um, dá pra dar mais uma tentativa no turno 10, tá ligado? Hum, o Jeff aqui, mano. Índia, mamãe, o pé do mirulinho. Posso ser mod. Ah, não. Calma, porra aqui. Uma coisa de cada vez, né, man? É, rapaziadinha. Não vai vir pra mim baleia, né, cara? Podia ter frisado o arminho. Alguém já achou? A mamãe que veio de coque. Vem de porquinho da Índia, vai beber. O nome aqui vem de Flamingo. Nossa, vizinha, sou a anta, mané. Eu não sou o troll. Vem de porquinho da Índia. Nossa, isso aqui é muito bom, pô, águia. Isso aqui é bom também, ó. Pô, rapaziadinha, achou várias orcas, mano. Se vão poder jogar também. É só assistir a live que você vai saber se tem ou não, pô. Lobby. Sempre foi assim, pô. Deixa eu achar minha orca aqui, mano. Pega mais fundo. Pô, tem que jogar 5 mil horas de arena pra liberar um fundo, pô. Deve do... Hum, vamos lá. Enrala. Se vier outra orca aqui, eu não vou conseguir jogar pílula, né? Podia ter botado o... A cenoura. Até agora eu não achei nenhuma. Uma moto e essa unha era melhor não achar nada. Bufa mesmo, mano. E é isso. Que é isso? Achou... Achou a anta. Eu já tinha um, pô. Deu tudo num? Deixa eu achar mais uma orca aqui de memes. Quase, né? Enrala. Enrala. Meu Deus, quase. Quanto barulho isso. Tem cereja, pelo menos? Não tem, né? Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. Tem enrala? Não, pô. A baleia é pack nocauteado de qualquer ninhada, pô. Aqui nesse pack não tem nenhum nocauteado, tá ligado? Então, a única forma de você ter um patch nocauteado é a pilão da baleia. Ah, orca, drop ou troca? Acho que tem a chance. Para com der. Vamos jogar o armê, tem que achar a pílula primeiro, né? Porque não adianta ter nada de achar a orca e não ter pílula. Beleza. Beleza. Se eu achar uma enrala, eu tô bem aqui, hein? Tubarão lixa. Agora a chance é meio... Aqui, deixa eu ajustar isso aqui, ó. O tamanho do meu pintinho. E o primeiro foi tubarão lixa. Valeu, carravo, carravo. Tamo junto, bora. Ea. Para com der. Tem baleia? Não vi nenhuma na sua mesa. Baleia orca? Tem, pô. Acabei de pelar. Bebezinho com seu 2020, eu com saúim, mamamota. Vai lá, vai lá, adianta, fana. É, o perna de pau também dá, pô. Ih, tinha o manchouquinho dele. Lançaram o Konosuba, mano. Meu Deus, o bom de dorminho. Será que eu faço a minha o três? Vendo. Vem uma orca, dois e o pilo e vem dois pets? Alguns. Alguns. Nossa, veio o perna de pau. Alguns. Alguns. Alguns me ver. Alguns me ver. Alguns me ver. Bem ver. Rapaziada, é só pedir, rapaziada. É só pedir, rapaziada. Cantando jogada? Que servão! Ai. Não acredito que a minha sorte vai ser jogada fora. Não acredito que a minha sorte vai ser jogada fora. Ahn... Já botar um pterodonte não vale, né? Só vale pet da baleia orca, hein, rapaziada. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tinha que botar isso aqui... Level três, né? Pro tubarão de ficar pogue, mano. Pré-gravar o Certeza e desligue o hack. Bela-se-cabeça não, Pedro Bruninho. Toma abertura ruim pra caceta, pô. Cara, não sou um Kono Suba, pô. Vocês não vão ser mais obrigados a ver Samin com uma rota. Fui de F. F, bebê. Só queria sobreviver aqui até estabilizar, pô. Tá bom. Tá de grilinho, tá de grilinho. Nice. Tire em Shelby. Tinha que achar uma pogue-champancers aqui, né? Ah, já chocou choco, né, mano? Isso é bom. Tá. Dá pra fechar a mesa aqui, né? Isso aqui é meio meme, né, Maurício? Mas é menos cinco de vida, até que é bastante, né? Até que é bastante, né? Beleza. O cara com o Nick de Falcão com duas águias na mesa, coincidência? Cara, pior que não tem como conseguir águia sem pilar a orca, então. Bebezinho trairador mesmo. Bebezinho deu... Algum... Tapia 31, 38. Pô, os caras gostam muito, né? Não é possível, mano. Nossa, que tubarão de chão, hein? Achei que ia dar ruim, mané. Que tubarão de chão, mané. Beleza. Eu tinha que botar uma pipoca, alguma coisa, né? Cadê? Não tem chocolate, não, mané? Tá, isso aqui é buff, né? Monster Galaxy. Que que é isso, chat? Monster Galaxy, mano? Não tem como jogar a cantada acontecer. Não, pera. Rapazadinha, isso é o que chamo de sorte de streamer. Tá. Valeu, cara, hein? Vai lá. Só vem pet velho. Quase quantos que eu vou tomar um lixa. Oh, my God, mano. Peixe betão com pipoca dói. O que aconteceu? Será que eu pilo primeiro e depois jogo? Ah, não faz assim, vai. Eu não tinha que pilar agora, não, né? Tinha que buffar essa mesa aqui, né? Mas vai que vem um pet muito bom. É, eu vendo aquele oriço ali. Tipo, em ralo. Ah, esse aqui é melhor do que isso, né? Deixa aí, por enquanto, vai. Deixa aí, vai. Eu posso... Sei lá o que eu tô fazendo, mas... Sei lá o que eu tô fazendo, mas... Sai só pra quem é amigo do Dev. Dev Jones? Pelo menos vai ser um highlight e aparecer no YouTube. É, dá um bom short se eu perder aqui, né? Shorts. Que vaquitão, hein, neném? Pô, esse tubarão... Eu acho que tubarão enche por último, tá melhor mesmo. Lesma atrás. Tinha que aumentar o levo desse bebê aqui, cara. É, o bagulho eu vou fazer só com a comida aqui agora, né? Eu pulei o ch... Mano, eu apertei sem querer duas vezes, cara. Ô tristeza, brodinho. Não vai no Flow Games, fala de sapo. Vivi pra ver o batalhão que teve sorte. Hum... Humildade sempre e sucesso jamais, bebê. Eu tenho que achar... Eu tenho que achar... Imediatamente 5 mil chocolates. É, pedi muito? Hum... Tá puro? Pior que tá puro, né, mané? Pior que tá puro, nenenzinho, brother. Não choco-choco aí, velho, neném. Tá. Isso aqui leva dois. E tem a chuta para um lixo a dois também, né? Hum... Eu acho que eu vou de F assim, rapaziadinha. Tem bebê de águia. Mano, esse Falco João aqui, né? O cara pegou... O cara pegou só os pet premium, pô. Meu Deus, 49,50. Meu Deus! Que é isso, mané? Coisinha show em rala e perna de pau, mano. Nossa, galo 3? Ah, rapaziada, não tem como ganhar isso aqui, não. Muita fé, pô. 40,40 por último. Muita fé, pô. Seja de dano, Tubarão Vista. Melhor deixar um espaço aberto. Que peitão! Vai bufar um pouco mais rápido o espaço aberto, né? Ai, meu pai amado do céu. Ai, meu pai amado do céu. Vou deixar um pouquinho pra dar uma fé, eu acho. Não, não. Deixa a bufana aí com coisa, né? Tá. Perna de pau 2. Dá um pouco mais de dano aqui. Tinha que deixar level 2 aqui também. Tem, Deus. Dois vídeos, um sonho. Isso parece choro. Pô, bebê. Tudo bem. Eu consegui a orca 2 do arminho e tal, mas... Compara com o bebê que é a chocoque e a águia, pô. Tô ficando louco? Quase. Tô ficando louco? Fala pra mim a verdade. Tô ficando louquinho, doidinho? Fala pra mim a verdade. Tô doidinho? Cacatô é buff, né? Tô doidinho? Fala pra mim a verdade. Tô doidinho? Tô doidinho, maluquinho? Você consegue isso, não é nada. Não. Cacatô é meme. Pô, Cacatô é 4 mais 2, mano. Não é? É bom pra caramba, pô. Não, mas 2 mais 1. Tô maluco. Pô, mas é mais 2 mais 1 pra 3, amigos. É o meta, não o meme. Esse bebê me assusta. Não é, GG. Ai, que azar! Ah, sabe, sabe, rapazinho do TikTok. Obrigado por assistir, se inscreve e dá um like. Gqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq